Vamos lá pro problema resolvido, vou lá o antes, como é que tá? Vou dar uma olhada. Pode falar. No meio da avenida mesmo, onde tá esse matagal aí, cortar, porque daí se cortar esse matagal até dá pra acessar o caminho pra atravessar. É, olha lá, a Ana tá fazendo reclamação, fez reclamação conosco aqui, uma circorreia, né? Olha aí como é que tava, gente, ó. Não dá pra ver, nem motorista tá vendo, imagina pedestre pra passar ali. Após a reclamação, problema resolvido. É a nova vinheta? Olha, que bonito, Ana. O tempo que a Ana fazia pesquisa na escola, usava esses tabuleiros. Só época, né? Vamos lá, problema resolvido, vai. Gostei. Bom dia, Piracicaba, agora. Então, na parte da região da escola, ali da curvinha onde eu mandei foto pra vocês, que tava situação precária, né? Estão fazendo a obra lá, estão ajeitando, né? Essas fotos aí é que eles tão, hoje de manhã, lá com a máquina trabalhando. Estão arrumando o terreno lá do lado. Muito obrigada por vocês darem atenção. Tamo junto, minha amiga. Tá aí, problema resolvido, terreno limpinho, maquininha trabalhando pro bom agrado pra todos os moradores, pros pedestres e motoristas ali do bairro. Terreno limpo, tem que ficar assim, viu, gente? Tem que ficar terreno limpinho. Máquina trabalhou, calçada liberada. Moradores felizes, parabéns aí pela limpeza. Aqui é programa Piracicaba agora, mais um problema resolvido. Põe o carimbo, vai lá.